Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. No Senhor encontramos a fonte de nossa força e a sabedoria de que precisamos para darmos conta de nossas tarefas todas, especialmente de nossas labutas missionárias, fecundando nossas vidas na força do amor de Deus, tornando-nos instrumentos de um novo tempo ao anunciar o reino de Deus e marcar os caminhos da sociedade com o sabor do Evangelho de Jesus, vivendo sinais esperançosos como Igreja do Brasil, celebrando em Recife o Congresso Eucarístico, grande riqueza missionária. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir dizendo. Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo, faz-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim, ele pensou. Eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas essa viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou. Escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o filho do homem quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Amado irmão, amada irmã, Jesus contou aos discípulos esta parábola para mostrar-lhes a necessidade de orar sempre e nunca desistir. Uma lição que devemos aprender e nela nos exercitar. A viúva vinha à procura do juiz, pedia, fazem-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz recusou-se. Por fim pensou, eu não temo a Deus e não respeito homem algum. Mas essa viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a agredir-me. Por isso o Senhor acrescenta. Escutai o que diz este juiz injusto. E pergunta, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do homem quando vier será ainda que vai encontrar fé sobre a terra? O Senhor pergunta. Preciosa é a lição dos sermões de São Gregório de Niça para nos convencer da riqueza da prática constante da oração. A palavra divina nos ensina como orarmos, mostrando aos bons discípulos, aos que com amor e empenho buscam essa ciência, como obter que Deus nos ouça na oração. Afasta-se de Deus quem não se une a Ele pela oração. Logo, a respeito da oração, é preciso, antes de tudo, aprendermos o seguinte. É necessário orarmos sempre sem nos cansarmos. Através da oração conseguimos estar com Deus. E quem está com Deus está longe do inimigo. A oração é apoio e defesa da castidade, freio da ira, pacificação e domínio da soberba. Amado e amada de Deus, a oração é guarda da virgindade, proteção da fidelidade no matrimônio, esperança para os vigilantes, abundância para os agricultores e é também segurança para os navegantes. Ainda que permanecêssemos toda a vida em colóquio com Deus, suplicando e agradecendo, estaríamos bem longe de ser restribuído o que devemos. Nem jamais passaria pela nossa mente podermos recompensar aquele que nos concede tão imensos benefícios. Convictos da força da oração, oremos sempre e sem cessar. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor De toda esta terra Também és fulgor Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos enche de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Amém.